Fala galera, Michael Soft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal de Força Horizon 4. O que? Ah, lasqueira. Então não para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa muito like aí, mano, porque hoje... Nós vamos fazer uma roleta da depressão, meus amigos, é isso mesmo, eu sei que todos vocês gostam. Lembrando a vocês que eu estou na The Live, mano, todos os dias, então vai lá, me segue, eu vou tá deixando o comentário fixado, você clica lá, beleza? Tem dia que eu tô lá às 3, tem dia que eu tô lá 1 hora da tarde, tem dia que eu tô lá de 9 da manhã, então fica atentativa lá a notificação pra você ficar sabendo. Então eu vou começar essa biromba aqui, que eu tô sentindo que hoje a gente vai ganhar pelo menos um carro elite, uma coisa... Uau, tá ligado? Eu tô sentindo que vai dar bom, vou gastar tudo com vocês aqui. Ganhou um colete de xadrez, um salto baixo amarelo e um bracelete de pérola. Aê! Começamos bem, meus amigos! Começamos bem, mas eu não vou fazer rage, mano, não vou ragear isso daqui. Não vou, porque eu tô feliz comigo mesmo, ganhamos 20 mil, beleza, ganhamos um falco que eu também já tinha. Mas tá valendo. Vamos lá então, vamos lá que eu tô sentindo que vai dar bom o bugu gaifei de tal, vai. O bugu gaifei de... Opa! Opa! Mas eu já tinha. Tá, 911 GT3 RS4. Começamos bem, começamos bem. Temos aqui um sorteio leruleiro aqui também, ó, temos o sorteio comum. Temos 20 giros, mano. Meu Deus do céu, Beg. Vamos resolver esses giros aqui, mano, que eu tô sentindo que vai dar bom, meu Deus do céu. Pai amado, ganhamos um Silvia. É isso aí. Tamo começando bem. Tamo começando bem. Não, eu vou vender essa porcaria desse carro aí que eu não quero não. Obrigado. Ai, pai amado, vem que vem alguma coisa legal. Vem. 2 mil. Não, eu queria 2 mil. Eu tava precisando. Tem 42 milhões ali em cima. Coisa à toa. Tranquilo. Entendeu? Não tem muito o que fazer. Ah, cogei. Ana, fica bom. Já é o segundo carro raro que eu ganho hoje. Raro não, épico, né? Porque, se eu não me engano, roxo é épico. Mas tá valendo. Vamos lá. Eu queria um carro top, velho. Queria algo assim que, nossa, abrisse meus olhos. É isso aí, um Q50. É tudo que eu queria na minha vida. Tudo. É tudo. É tudo. Rapaz, eu tava pensando aqui em ganhar um Q50. Você acredita? Sim. Não, eu vou ganhar um Q50. Opa. 180 mil. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, amado. Vamos que vamos, mano. Vem que vem alguma coisa legal, interessante. Uma evora. Calma, mano. Pelo menos a gente tá ganhando mais carro. Hoje não tá ruim de tudo, não. Nós tamo ganhando carro. Tá? Tamo ganhando carro. Olha lá. É, 10 mil. Olha lá. Não posso falar que eu não tô ganhando carro, né? É, pois é. O Leonardo tá ali se exibindo no chat da The Live. Por quê? Porque eu mutei ele aqui no Discord. Porque ele conversa fiado. Se a gente tem 42 milhões, ele fala que tem 470 milhões. Ele gosta de se aparecer. Entendeu? Aí ele tá ali no chat da Live falando merda. É foda, né? O cara não é foda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Daquele jeito. Pesadão. Ixi, ganhei um bigode de papai noel épico. Isso aí é coisa boa, irmão. Isso aqui é banhado da ouro. Isso aqui é o top da galáxia. Entendeu? Topson. Vamos lá, então. Ó, 170 mil. Ah, top. 170 mil, 170 mil. É só eu que queria ver o milhão aqui, né? Vamos lá. A galera tá aqui conversando um fiado e eu tô aqui prestando atenção que eu ganhei... Ah, eu queria esse carro aí, ó. Esse carro aí era o melhorzinho que eu tava querendo. Pelo menos eu não ganhei um colar de pérola épico, né? Ou um bigode. Ganhei um... Vou adicionar uma piscina que é sempre bom ter um carro velho, né? Na garagem. Carro velho não, desculpa. Esse carro aqui é um carro lendário. Carro íncone. Que é isso. 5 mil. Beleza. Mano, o vídeo hoje tá, ó. Top são demais, viu? Tô sentindo, rapaz, que... Nossa, a gente vai fazer muita coisa aqui, ó. 5 mil. Ai, que legal. Bacana. Vamo lá, vamo gastar os giros tudo que eu tenho aqui, que é, né? Tô afim mesmo. Oi, oi. Opa. Esse aqui eu já acho que eu não tenho. Não, eu tenho. Eu tenho. Aí. Vou adicionar outro na oficina, fazer o quê? Ah, é meu mesmo? Ganhei. Ganhei. Só não pode ganhar uma frigideira. É, senão eu tô frito. Que piada, isso é engraçado. Ai, mano, ganhei um muletom vermelho. Vamo lá, rapaz. Eu tô sentindo, pô, mano. Eu podia estar gastando essas roletas fazendo um copo arrancadão roleta, né? Eu podia estar gastando essas roletas fazendo um... Um... Um Golias da roleta. Sei lá. Mas não, tô aqui gastando. Conversa, piada. É, é, ué. Oh, meu Deus do céu. Lá ganhei mais 20 mil. Gastar o roleto pode ganhar 20 mil, mano. É isso aí, produção. A turn 10 até que tá trabalhando direitinho hoje, porque eu acho que eu nunca ganhei tanto carro na minha vida. Juro pra tu. Ó, 5 milzinhos. Beleza. Eu nunca ganhei. Eu acho que num vídeo, mano, eu nunca ganhei tanto carro assim na minha vida. Já ganhei uns dois raros aí, já. 10 mil. Nem queria. 10 mil, entendeu? Vai lá. Vai que eu tô sentindo. Eu tô sentindo que agora vai. Agora vai. Aí, ganhei um continental que eu também já tinha. Não. Agora quando eu falo que eu tenho, não tinha. Vai tomar pra dentro do oi, viu? Tolêncio da paz da Tani 10. Aí, ó. Manx. Eu ganhei um Manx. Que carro que você tem? Aí, eu tenho um Manx. Tá ligado? O que carro que você tem? Aí, eu tenho um Manx. Eu sou Manco de natureza. Tá ligado? Beleza. Acabou as roletas daqui. Acabou as roletas de cima. Acabou as roletas de baixo. Eu tenho as roletinhas aqui, eu acho. Deixa eu ver. Eu ganhei um Manx. Ô, mano. Esse Manx aqui foi pra fuder o rolê. Eu ganhei um Manx. Que carro que você ganhou? Eu tenho um Manx. Nome lindo de carro, velho. É mais bonito. Eu não sei qual que é o My Face. Se você falar assim, eu tenho um Manx e eu tenho uma areia, tá ligado? Eu tenho um Manx. Ah, não. Eu tenho uma areia. Não. É, uma areia é perigoso, né, mano? Ganhei um moletom. Pulse vermelho. Hum, coisa linda. Coladinha, tá? Fica muito lindo no outono e no verão, tá? Então, vamos lá. Ah, tô sentindo. É um Manx. É um Manx, tá ligado? Ganhou uma Diablo? Aí, tá vendo, velho? Hoje, a roleta não tá dentro do preço. Ela tá tranquila. Agora, você quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar gastando minhas roletas aqui. Eu tenho, entendeu? Pra fazer outros vídeos pra vocês. Porque é pra ganhar um Manx. Entendeu? Eu acho que o Manx ali foi o topo da tabela da cadeia alimentar e eu vou ficando por aqui nesse Manx aí. Demorou? É nóis, rapaziada. Vamos ficando nessa. Forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E beijo.